Fala meu cachorreiro, e aí, beleza? Se você clicou nesse vídeo aqui pra ver essa dica, eu tenho certeza que você deve ter grandes problemas aí com o seu cão na hora de cortar as unhas dele. Meu nome é Rafa Leixo, eu sou adestrador e comportamentalista canino, idealizador do Manual do Cão Ideal. E a partir de agora eu vou contar essa dica que eu uso com todos os meus cães e todos os meus alunos do Manual do Cão Ideal, todos os meus clientes presenciais. O que você tem que fazer é o seguinte, é gerar um hábito. É o hábito e uma rotina de passeio com os seus cães. Sempre você deve passear com o seu cachorro, além de todos os outros benefícios que você vai dar pro seu cachorro em relação aos passeios de exploração, benefício de gasto de energia, benefício de interação, você também vai potencializar o gasto das unhas desse cachorro. Vamos lá, pegar a mulherada que faz a unha toda semana. Como é que a mulherada faz? A mulherada corta, pelo que eu vejo aqui da minha esposa, corta, dá aquela lixada e segue lá, dá aquela pintada e tal. Com os cachorros, o que vai acontecer é o seguinte, a todo momento que o cachorro estiver andando, passeando com você na rua, ele está a todo momento raspando as unhas no chão, ele tende a raspar essas unhas no chão. Rafa, o meu cachorro não raspa, porque provavelmente a unha dele está tão grande que ela enverga pra cima. Então, você gerando o hábito, você trazendo o hábito de passeios, de rotina de passeios, uma rotina de caminhadas constante aí, todos os dias, né? Sempre que você levar, automaticamente e sozinho, o seu cachorro vai acabar raspando as unhas e lixando essas unhas pra que elas sempre ficam na medida exata, tá? Muito cuidado, muito, muito cuidado aí pra você não exceder muitos passeios e você não raspar mais do que devia, né? Esse cachorro não lixar a unha mais do que devia. Isso sim, pode acontecer, mas geralmente acontece se os cães estiverem soltos, né? Tipo cães que fugiram e que correm aí desgovernados. Isso pode acontecer, machucar sim as patinhas. Mas se você fizer um passeio normal aí, de 40 minutos por dia, isso não acontece e é natural. Então, aquilo que cresce diariamente, você lixa diariamente. Caso você precise cortar, geralmente alguns cães têm somente os quatro dedos, né? E não tem o quinto dedo e outros cães têm o quinto dedo. O quinto dedo, ele é um dos grandes problemas porque ele é difícil da gente fazer com que o cão apoie no chão pra que essa unha seja lixada. Então, se for esse caso do seu cachorro ter o quinto dedo, aí você vai ter que levar ou num pet shop e pedir pra que cortem a unha desse cachorro. Ou então você aprender a cortar a unha desse cachorro. Lembrando, gente, muito cuidado pra cortar a unha. Não se corta a unha do cachorro com a tesourinha que você corta a sua unha ou com aquele trim que você tem lá de cortar a sua unha, tá? E outra, muito cuidado porque o cachorro tem um nervinho como se fosse a nossa pele aqui. Se você cortar além da onde pode cortar, você pode sangrar o seu cão e, cara, gerar um grande problema lá. Então, muito cuidado com isso. Se você precisa cortar o quinto dedo, você pode levar até um local, né? Um pet shop e pedir lá, fazer... Talvez o pessoal corte pra você até de graça, tá? Bom, se você quer saber sobre um conteúdo, se você quer ter um conteúdo especial, conteúdo diferente, você tem que fazer o seguinte. Aqui embaixo tem um link. Nesse link você vai se inscrever pra receber essa aula. É uma super aula, tá? Exclusiva, que não tem nenhum outro canal meu. Somente pra os alunos do YouTube que assistem as dicas aqui do YouTube tenham acesso a essa aula, beleza? Se quiser também me seguir nas redes sociais e acompanhar o meu dia-a-dia, é o seguinte. rafaleixo.dogline no Instagram e no Facebook. Vai lá e segue o meu dia-a-dia. Eu falo várias. Além dessas dicas que eu passo pra vocês, eu passo muitas outras dicas. Uma outra coisa que você precisa fazer é se inscrever aqui no canal, urgente. É urgente, tá? Só que agora é urgente. Se inscreve no canal e já deixa seu like. Além disso, deixa o seu comentário aqui embaixo desse vídeo. Rafa, eu passei com os meus cães X vezes por dia. Eu não passeio com o meu cachorro. Você sabia ou você não sabia que você pode lixar a unha do seu cachorro durante o passeio? Responde essa pergunta aqui pra mim aqui embaixo nos comentários, beleza? A gente se vê então num próximo vídeo e numa próxima dica.